Oba! Tudo bom? E bem-vindos de volta a Brawlhalla, galera! Dessa vez o comentário escolhido por vocês foi do Andrew Rodrigues E ele fala pra eu ir de Val, Scarlet e Wu Shang Então vamos aí, de Val, Scarlet e Wu Shang Vamos começar com a Valzinha linda, né? Com essas coisas bonitas de Halloween E vamos ver se a gente consegue ganhar todas as partidas dessa vez Beleza, tamo aí contra um barasa O System Outprint, Mr. Banuando, do Banuando Enterprises O cara tem um nome gigante, mano O nome do cara é do tamanho do infinito Dá o joguinha de respeito, respeito, brother Respeito, respeitoso Vou pegar isso aqui, não vou não O cara não deixou eu pegar, mano Que vacilão, você tá ligado? O cara é um vacilão mesmo Pensei que ele fosse continuar aqui Levou já a porradinha do século E... Não deu, né, meu querido? Eu preciso achar um follow-up pra aquele combito ali Não consegui fazer a graça, né? Dos jogos Quase aqui Não, meu amigo Ah, meu Deus O cara tem o spacing dele em dia Eu também tenho o meu em dia Quase Não, meu brother Você tá vacilando? Não Eita Hoje eu tô enfurecido Tô parecendo um... Eita Eita Foi só eu falar, né? Tomou, né? Pensei que ele fosse tomar outro Eita, como assim? O cara me deu um chutinho Ui Shoryuken O cara gostou de levar um Shoryuken, né? Vem Eita Vem aqui que eu vou te pegar Venha Tá correndo? Corre mesmo Porque a vida é difícil A vida não é fácil, não Vamos jogar um pouquinho de espada Vamos lá, vamos lá O cara tentou ali, né? Me pegar Não conseguiu E eu morri É nisso que dá jogar de espada Pra vocês verem A jogatina de espada, né? Porque eu sei que vocês gostam de uma espada Tô zoando, galera Tô zoando Não, se bem que esse cara de machado aqui É bem chatinho Nossa Vamos ver o que eu faço aqui Da minha vida Ih, não consegui Não tô conseguindo acertar ele Com os meus ataques Ai, tem muito mosquito aqui Agora eu não tô conseguindo fazer nada Ah, agora esse cara tá jogando Bem defensivo, mano Porque eu gostava quando ele Quando ele começou a partida Que ele tava bem mais agressivo Ih Vem, meu querido Ah, eu tava sem o recovery Ah, como que eu errei isso? Eita O cara sabe dar o soquinho no ar Ah, eu pensei que ele fosse dar um dodge pra trás A maioria das pessoas sempre dá um dodge pra trás ali Naquela situação Então eu já tô acostumado a fazer esses movimentos Descalculados Meu Deus, o cara O cara de machado é muito chato Vai embora, meu Deus O cara não vai embora Nunca Ah Uh, que vacilo Meu, mano Foi Pro avala Uh Ah, não O ataque dele saiu primeiro que o meu Como assim? Shoryuken Os dois levamos o Shoryuken Deixa eu pegar uma espada aqui O cara veio voando pra cima de mim, mano Será que eu vou perder pra esse cara? Tô achando até que eu tô jogando bem Mas Aparentemente eu tô apanhando tanto quanto eu tô batendo, né? Então Não sei, não sei Uh E essa mina é perigosa Essa mina é perigosa demais Eita Caramba, eu tô Uh É É, não vai dar não Para com isso Coisa chata É, galera Meu Deus Eu tô sendo acertado sempre Meu Deus Eu desisto É Minha vida é uma mentira Tô bolado Já vou começar o vídeo triste, velho Como assim? Não, 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 não É Eu vacilei muito esse final Ih, tô morto Como assim? Como assim, galera? Eu joguei... É, eu acho que... Eu não sei Não sei o que aconteceu Foi um GG aí, cara Jogou bem Eu acho que eu vacilei ali no final Será? Não sei Eu vou ver no replay do vídeo Mas é isso, galera Acontece A gente perde Eu perdi de volta Tudo bem, tudo bem Vamos nos recuperar E vamos jogar de Scarlet Que eu gosto de Scarlet Scarlet Ela faz E bora, bora Beleza, tamo aí Contra um Nash O Zeno Do Bloodstorm Do clã, né? Bloodstorm Bloodstorm O cara é Stormzão? Como assim? Não tô entendendo Do que eu tô falando Toma um joinha O cara levou um joinha na cara, mano Uá, pepino Não, tô errando Ah, sou só um desastre De marretinha Marretinha Deixa eu pegar uma Rocket League ali Rocket Lance Desculpa Nossa, o cara sabe o escombo Dudo O cara tá com o escombo em dia Não, não, não Fuck you Sai daqui Vai pra baixo, meu querido Não vem que não tem Jogar um pouquinho de marretinha Porque de Rocket League É muito fácil É muito fácil, galera A Rocket League é É de jogo de game Opa Eu não sei fazer Me perdoem Eu sou um horroroso De marretinha, galera Nossa, eu devia ter feito Downseek, né Essa aqui Como que ele me acertou Ou eu não acertei ele Eu não tô entendendo Meu Deus Toma Nossa, eu voei igual um Rau Não sei o que é um rau Mas Choriuken, não O cara veio ferozmente Tô aqui, tô aqui Eita Não rolou Não rolou Não vai rolar Eita Como assim Ui Vamos lá Porque Scarlet Ela tem um ataque Muito alto Então vamos Nos aproveitar disso É, eu pensei que o cara Fosse dar um dodge Eu nunca acerto Quando os caras vão dar dodge Pou Ih, já era esse combinho É básico Pou Mais um Não rolou Ui Papai Por que eu fiz isso? Se eu tivesse continuado Na parede Eu ia estar de boa Que vacilo Não, não vamos perder Mais uma não Eita, o cara é Vai pra cima Meu amigo Também tem uma arma Como assim? Ah, o cara Vem com o Choriuken Pra cima de mim Ah, não Meu Deus O cara manja muito O cara é manjão Pou É, meu amigo Acontece Nas melhores famílias Relaxa Vamos jogar de Rocket League Aqui então Vamos dar os cutucão Ih, os cutucão Deu certo, né? Como que isso não acertou? Eu não acredito O quê? Ah, não Vamos lá Vamos brincar Uuuuh Eita Levei na cabeça Epa Fiquei brincando ali Choriuken Mina Nossa O cara quase que foi pra mina Pou Vamos aqui agora Vamos brincar Vamos brincar Pou Ah, não Eu pensei que eu ia dar Consegui, mano Conseguiu Não consegue, né? Vamos perder todas Um vídeo de derrotas Já tá virando normal, né? Um vídeo de derrotas Mas tudo bem Tudo bem Vamos lá O cara não vai falar nada O cara vazou, né? Tudo bem O que eu posso fazer? Se o cara não fala GG O que eu posso fazer? E agora vamos de Wuxeng Vocês pediram aí, né? Wuxeng Uau O cara é um monge mesmo E bora, bora Contra outro Wuxeng Com as cores de Halloween Se eu não me engano E ele é o bode bolado, mano Ele é o pão É pá um O nome é pão Ou então é pá um mesmo Não sei Não sei Eu não tô na mente do cara Tomou um joinha aí na cara mesmo Ficou sem palavras até Ele falou Não acredito O famoso joinha O cara tá vindo na diagonal Pulandinho Não consegue, né? Não consegue fazer o coubinho aí, né? Eita, eu vacilei demais ali O cara tá tentando Mas não tá conseguindo Eita, ele consegue sim Tomou dois, né? E três? Não Tomou um side É ali Ih, snipe O cara nem pensou E já foi pro limbo Continuar de lança Porque a lança tá dando certo Não, vamos pegar Eu errei Exatamente É nisso que dá Não Vamos ver quem é o mito das gauntlets Ele, ele é o mito Eu desisto Perdão Vlá, vlá, vlá Ih Ah, não Não Cutuque Opa Ah, eu levei a garça voadora na cara Como assim? Não, meu amigo Tomou, né? Pum Nossa, tomou O cara tá desesperado O cara tá desesperado Não sabe o que ele faz Ele não sabe se ele dança Se ele Brinca Ah, levei a garça Tinha que levar a garça alguma hora, né, galera? Mas eu tava concentrado ali Que eu não me... Que eu não queria morrer Deixa eu tocar o tambor aqui Ah, como assim? Eu não acertei Opa Opa, né, meu amigo? Opa Opa Vai embora, rapaz Eu não tô brincando, não Eita Vamos O cara vai tentar pegar a bombinha Ele já pegou a bombinha Eu adoro fazer isso Porque a galera sempre dá um dodge pra trás E aí é só você dar um dodge pra frente E continuar o seu combinho, né? O seu maravilhoso combinho O que? Não, não, não Eu quero ver esse replay Como assim? Que mentirinha Mas eu ganhei, galera Foi boa Foi uma boa partida E a GG aí pro cara Cara Não sei se você jogou mal Eu joguei muito bem, né? Temos aí uma diferença Mas tudo bem, tudo bem Foi uma boa partida Ganhei 13 de elo Não foi um vídeo só de derrotas Ainda bem Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clica no gostei aí embaixo E se vocês tiverem uma sugestão Pro próximo vídeo Bota aí a sugestão De três personagens Que eu posso jogar No próximo vídeo Se tiver o maior número de likes Então dê um like no comentário Que você gostou Então escreve aí Seu próprio comentário E é isso Vocês já sabem a treta que é E é isso, galera Valeu Falou E é isso